Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini-Intense gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini-Intense no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br Nossa homepage tem esse banner aqui pessoal, principal, que é o curso de teste gratuito. Então nesse banner você clica aqui e você se cadastra porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional, sou trader profissional, administro capital para terceiros também, sou programador desenvolvedor, quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo e também entendo muito sobre programação da Aerolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Muito bem pessoal, hoje é dia 6 de outubro de 2014, vão dar 6 horas da tarde agora e eu vou estar falando aqui, fazer uma videoaula de Forex também e um outro conceito que envolve a dúvida de um visitante do meu site e eu vou estar passando um ensinamento sobre isso, que é muito importante. Bom, a gente teve aqui a possibilidade de estar comprando, iniciando uma operação comprada e fez uma explosão significativa pela nossa metodologia e eu vou estar fazendo análise das razões que influenciaram na decisão de se arriscar e deu certo a operação, por quê? Já deu certo porque eu já estou com o risco zerado, então eu já não tenho mais nada a perder. Então em primeiro lugar a gente tem a Price Trend Line, que é a linha azul, que é ela, ela é uma média móvel exponencial especial e ela determina a tendência do mercado, então acima da Price Trend Line tende a fazer grandes movimentos ascendentes. Então a gente pode ver aqui a estatística claramente, abaixo da Price Trend Line, que é a linha azul, grandes movimentos de queda acima, grandes movimentos de alta. Parece fácil, olhando o gráfico, então você vai falar, é só eu vender aqui quando ficar abaixo e é só eu comprar quando estiver acima. Não, porque você pode tomar uma série de stops se você fazer isso e você também tem que ter uma estratégia para sair da operação, tem um ponto de entrada específico. Então, um dos motivos que influenciou na entrada operacional é que estava em uma zona de suporte significativa que é a Price Trend Line e fez um padrão de candlestick de indefinição exatamente na zona de suporte ideal. Então a gente fez a nossa compra aqui nesse ponto. Foi indicada pela assessoria operacional antes de fazer esse movimento de alta. Não estou analisando o gráfico do passado. Foi feita essa operação, é executada pela assessoria operacional. Eu não opero o euro franco suíço, eu opero outras paridades aqui. Lembrando que isso aqui é uma conta demo, porque minha conta real é confidencial, não posso estar mostrando os dados dela. Mas tudo que eu faço na minha conta real, exatamente até os lotes que eu opero, eu mostro, eu executo na conta demo, tá? Para comprovar que eu estou executando em tempo real a metodologia e que ela está funcionando, certo? Um dos motivos foi esse. O segundo motivo é que a gente tem a técnica Fractal Profits, que determina cálculos específicos de linhas de... São chamadas de linhas de rompimentos especiais, onde rompe uma linha, vai buscar o próximo alvo na outra linha. E o preço em qualquer mercado a nível mundial tem essa estatística embutida. Então, isso serve para determinarmos força. Se, por exemplo, rompe uma linha do Fractal Profits e o alvo dela é para baixo e é contra um sinal de compra. Então, vai dar um sinal de compra bonito, mas fez o rompimento da linha do Fractal Profits e está indo contra o sinal de compra. É provável que dê stop. Então, a gente escapa do stop, que é chamado de canto da sereia. Então, escapamos desses sinais falsos do mercado. Então, é uma ferramenta espetacular, fundamental para ser usada. E nova também na análise técnica, porque não trabalham com esse tipo de tecnologia de análise. E foi feito, então, com base no rompimento dessa linha azul do Fractal Profits, que ia buscar esse alvo. Então, para esse sinal de compra, estava projetado um movimento ascendente, no mínimo até aqui. Então, estava com força de subir. Então, eu me arrisquei. E como rompeu essa linha do Fractal Profits, o próximo alvo era essa linha aqui, em 1.21, 28. Tende a fazer uma correção, porque acabou de fazer um arame de topo aqui. E tende a fazer uma correção, porém a tendência é de alta. Como fez esse movimento explosivo gigante, eu zerei o risco. Foi indicado pela assessoria operacional essa operação, antes de acontecer esse movimento ascendente. Agora, um outro detalhe. A gente tem uma técnica pessoal, chamada Shadow Candlesticks, que também se baseia em linhas especiais de rompimentos. Onde, quando rompe um ponto, vai buscar um outro estatisticamente aprovado, a probabilidade grande disso acontecer. Mas é um cálculo diferente dessas linhas. Porque essas linhas de suporte e resistência não são baseadas no gráfico em topos e fundos. Existem cálculos especiais para estar executando elas no gráfico. Então, tem um alvo aqui também, da linha de Shadow Candlesticks. Houve esse rompimento, tende a buscar esse outro ponto. Além de que também tem uma linha do Fractal Profits, que foi rompida. Tende a corrigir por causa dos padrões de indefinição do mercado. E depois vir testar o topo, e quem sabe atingir esse alvo inicialmente. Se continuar rompendo, tende a continuar a força do mercado. Muito bem. Agora, a dúvida de um visitante. Um problema que vem acontecendo com ele no mercado. Ele disse para mim que tem o seguinte problema. Ele não consegue ser disciplinado. Ele sabe como funciona um trade system, que funciona. Às vezes funcionou com ele, e teve momentos que não funcionou. E que continua tendo esse problema, às vezes. Então, ele se encontra inconsistente. Em ser disciplinado ao trade system, que funciona, que é comprovado. E o que acontece? Ele me explicou aqui, que quando ele está ganhando, a tendência... Por exemplo, uma operação como essa, que ele iniciou a operação, começou a ganhar, certo? Ele começou a ganhar, e o que acontece é que ele olha o quanto que ele está ganhando. Então, vamos dizer que fez esse movimento ascendente gigantesco, deu um lucro imenso. Ele sabe que a metodologia dele ainda indica que vai subir mais, e que ele tem que proteger o lucro. Então, ele até sobe o stop dele para proteger o lucro. Mas o problema é que fez um movimento ascendente gigantesco, e ele está vendo a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar se zerar aqui. E ele vai e zera a operação. E depois o mercado explode para cima e continua a tendência. E daí ele fica frustrado, porque ele pensa, se eu ficasse mais e tivesse seguido o trade system, eu teria tido lucro. Certo? Agora, por quê? Eu vou explicar aqui por que acontece isso com muitas pessoas. Por que o cara, ele não está operando o trade system corretamente? Porque para operar qualquer estratégia operacional, você não pode ver o quanto que você está ganhando. Eu tenho uma operação aqui na Libra Britânica Dólar, entrei aqui, está protegido o lucro aqui, não sei quanto que eu estou ganhando. Eu não vou aqui no terminal ver quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou perdendo. porque emocionalmente, isso é uma tentação para me afetar. Se eu estou tendo um lucro gigante, eu vou ficar com vontade de sair. E daí, como eu vou ter esse desejo de sair, porque eu estou vendo o dinheiro entrar no meu bolso, eu tendo a ficar indisciplinado, tendo a agir emocionalmente e não seguir o trade system. E a probabilidade de um trade system, a probabilidade de uma estratégia, é você executar exatamente como foi testado, como foi aplicado no teste. E também, depois do teste real, que precisa fazer um teste real, foi aplicado de um certo jeito, para você conseguir ganhar o que a probabilidade manda, para você estar dentro da probabilidade de ganhar, você tem que executar fielmente a estratégia. E o problema, eu não sei a F, o problema é que quando você olha o quanto você está ganhando, tende a mexer com o seu emocional. Então, mesmo eu ter um emocional bom, de fato, o que acontece é, todo padre, líder religioso, que quer converter você, que consegue converter as pessoas para uma religião específica, estou dando isso como exemplo, o que ele fala? Não permita que a tentação de fazer o que não é de acordo com a religião, não se expõe à tentação, é o que eles falam. Por quê? Mesmo que você seja forte, mesmo que você siga a religião e faça tudo o que ela manda, e tenha um emocional voltado para a religião, a tentação apareceu, você tende a se desviar. Então, isso é a tentação, você tem que evitar a tentação de olhar o quanto que você está ganhando, porque isso vai mexer com o seu emocional. E o que acontecia com esse cara, às vezes, que quando ele perdia esses lucros gigantes, é que esse lucro que ele zerou mais cedo, simplesmente não deu para recuperar as perdas anteriores, e ele ficou negativo. Certo? E, às vezes, o que acontece não é o lucro, o movimento ascendente, um lucro gigante que ele está vendo, o dinheiro que ele está ganhando. Mas o que acontece é que houve uma oscilação, e ele conseguiu 1% de lucro. Então, ele vai falar, ó, já ganhei 1% aqui. Daí o mercado começa a cair, mas na realidade ele está corrigindo. O 1% virou 0,5%. Daí ele fala, Ah, meu Deus, vou ter que sair fora daqui, porque o mercado já caiu. Eu estava com 1%, eu estava ganhando 1%, e agora eu já estou com 0,5%. Já mexeu com o emocional dele, ele zerou a operação com 0,5%. Só que, na realidade, foi só uma correção, voltou a explodir para cima, e deu 2% de lucro à operação. Mais até do que 2% de lucro, às vezes. Então, quando você... Com essa explicação aqui, ficou bem claro, absolutamente, que se você ver o quanto você está ganhando, o quanto você está operando, emocionalmente você vai ser afetado a não seguir o trade system, a não seguir a estratégia. Você precisa desenvolver uma estratégia e segui-la rigidamente. E você tem que evitar a tentação, porque quando você se expõe à tentação, você tende a se desviar da sua disciplina, dos seus dogmas. O trader também tem os seus dogmas, entre aspas. Você tende a se desviar. Portanto, não absolutamente veja o quanto você está ganhando ou perdendo. A oscilação percentual, e principalmente o quanto de dinheiro você está ganhando ou perdendo, durante o movimento do mercado. Isso tende a mexer com o emocional. Até o meu, emocional que tem muitos anos de mercado, tende a mexer. Então, vamos driblar a tentação e nos manter disciplinados religiosamente ao sistema. Ou seja, nós operamos a estratégia e o gráfico. Depois, a gente vê o resultado depois que finalizou a operação. Mas a gente tem que executar a operação, fazer o gerenciamento de risco, e absolutamente não olhar o quanto que você está ganhando ou perdendo. Essa videoaula serve também para os meus alunos, que isso é um conceito que eu posso divulgar e avançado. Porém, eu posso estar divulgando esse segredo, que é uma parte psicológica. A aprendizagem dessa videoaula é de psicologia mesmo. E faça o teste você. Se você quiser, fique olhando enquanto você está operando. Durante um mês, você fica olhando o seu lucro e prejuízo durante a oscilação da operação. Você vai ver que você tende a ser indisciplinado ou foi indisciplinado. Depois de um mês, opere só o trade system, só o gráfico disciplinadamente. Você vai ver que talvez você não cometeu erro nenhum. Exatamente porque você não ficou olhando depois que entrou na operação a oscilação do preço que tende a afetar você emocionalmente porque é uma questão de instinto. instinto você não consegue controlar plenamente ou tende a não conseguir controlar. E a forma como nossos instintos são ativados enquanto estamos operando na bolsa é contra a maneira correta de ganhar dinheiro. Portanto, quando oscila, eu já demonstrei o exemplo, enquanto está oscilando quando o movimento do preço está em oscilação e você tem o lucro, você tem o prejuízo, você tem uma diminuição de lucro, você tende a ter esses instintos ativados para você sair da operação antes ou para você desacreditar na operação ou para você ser indisciplinado. Isso é instintivo. Então, você tende a aceitar que o instinto governe você quando você se expõe à tentação de olhar o quanto que você está ganhando ou perdendo. Valores percentuais e valores em dinheiro. Então, você já sabe, a partir de agora, depois que entrou na operação, só vai olhar o gráfico. porque é a melhor ferramenta psicológica para você se manter disciplinado. Bom, se você gostou da videoaula, se acha que as videoaulas estão ajudando, compartilhe com seus amigos e também dê um joia no vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Afinal, para eu continuar a fazer as videoaulas é preciso que o canal cresça e que você continue me dando a audiência que eu já agradeço por isso. Muito obrigado e até mais.